Na tarde dessa terça-feira, policiais civis, comandados do delegado Guilherme Torres, titular da DHPP, conduziram para a delegacia quatro homens suspeitos de envolvimento no crime de homicídio durante a diligência que as equipes, juntamente com o delegado, faziam no residencial Araras II. Delegado, essa ação que conduziu essas quatro pessoas para a delegacia resultou que investigação está em andamento, que o senhor pode adiantar para a gente e para as pessoas que nos assistem nesse momento. A equipe estava em diligência na região, buscando informações relativas aos homicídios ocorridos no último final de semana. Quando chegaram a informação de que havia alguns homens armados aos fundos de uma residência, homens com possível envolvimento em crime organizado. Então nós fizemos um levantamento, confirmamos a presença desses homens aos fundos da residência e resolvemos realizar a abordagem. Feita a abordagem, localizamos com eles duas armas de fogo, um revólver 38 e uma pistola 9mm, essa pistola com registro de furto. Então esses homens vão responder pela porte legal das armas de fogo e receptação. Além disso, foi constatado que dois desses indivíduos possuíam um mandado de prisão em aberto, sendo um da comarca de Miranorte e um de Paraíso, ambos pelo crime de homicídio. Então nós, com o apoio da Guarda Metropolitana, conduzimos eles para a delegacia, onde estão sendo lavrados os procedimentos que vão ser inclinados para o judiciário. Doutor, durante as oitivas aqui, com os senhores falaram alguma coisa de participação deles em algum homicídio, desse socorrido no final de semana? Não, sobre os homicídios eles não trouxeram nenhum elemento. Eles também falaram que vocês são membros de alguma organização criminosa que atua em território nacional e também aqui na capital? Eles negam o envolvimento da organização criminosa, mas inclusive um deles até responde o processo por esse fato. Falamos com o doutor Guilherme Toys, que é o titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Capital, a primeira da HPP, nos dando detalhe de como ocorreu a prisão desses quatro homens que agora vão ser colocadas à disposição do Poder Judiciário. Isso, agora vai ser terminado de lavrar o procedimento, eles serão encaminhados à CPP e o procedimento ao Judiciário para seguimento. Doutor, muito obrigado e parabéns por essa ação, dando resposta à sociedade, à polícia e ao poder do Estado, que está na rua, está trabalhando para coibir essa onda de crimes. Isso, nós estamos fazendo o possível para poder dar uma resposta e um enfrentamento a esse crime organizado que vem crescendo no volume de crimes aqui na capital. Obrigado, doutor, e bom trabalho para a sua equipe que tem realizado um excelente trabalho aqui na capital. Recapitulando, mais e mais, vocês podem acompanhar agora, que assistem a esse momento, esses quatro homens, dois, três deles descendo aqui da barca da Guarda Metropolitana e outro aqui da viatura da Polícia Civil, todos estão sendo colocados à disposição do Poder Judiciário, dois estavam com mandato de prisão em aberto, mandatos ex por crimes de homicídio ocorridos em Miranorte e também paraíso do Tocantins, e os outros por força ilegal de arma de fogo. Com imagens direto aqui da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, eu sou o Alessandro Ferreira para o Jornalismo da Agência Tocantins. Legenda Adriana Zanotto